Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal galera, bom galera, fazer um unboxing aqui de microfone que eu comprei, tá, pelo Alexa Express, tá, é um microfone BM800, tá, é um microfone profissional, é, pesquisei muito galera, aí, me falaram que esse microfone é muito bom, tá, esse microfone aqui é pro meu canal, tá galera, agora só falta uma câmera, tá, uma câmera boa, que essa aí que eu tô usando é um celular, e não é muito bom, tá galera, é a câmera muito cara, tá, e se alguém, galera, me indicar uma câmera boa aí pra YouTube, tá, uma câmera boa, baratinha aí, é, faz um comentário abaixo do meu vídeo, beleza, beleza, então eu comprei esse microfone aqui, demorou 30 dias pra chegar, é, galera, tô feliz porque eu não fui taxado, e nem me cobrou os 15 reais de taxa pra mim, tá, do correio, ó, agora, primeira vez que eu tô abrindo aí, tá galera, ó, vocês podem ver aqui, não fui taxado, não fui taxado pelo correio, 30 dias chegou e eu vou abrir agora pra ver aqui, ó, Alex Express, e vou abrir agora, tomara que fique satisfeito com esse microfone, galera, eu paguei ele, galera, eu paguei ele, foi, eu paguei ele 115 reais, tá, com mais 60 reais de entrega, tá bom, é, um valor bem baixo, tá, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, eu encontrei ele por 300 e pouco reais, 280, 290, tá, é, isso pagando assim, isso pagando frete ainda, entendeu, e eu comprei com esse valor aí, no Alex Express, tá, graças a Deus não fui taxado, e nem me cobrou 15 reais de entrega do correio, vou abrir agora, agora pra vocês verem, tomara que, que eu fico satisfeito com, que eu fico satisfeito com esse microfone, deixa eu tirar ele aqui da caixa, deixa eu botar assim, é, aqui vem manual, manualzinho chinês, esse lado de cá é inglês, manualzinho, deixa eu tirar aqui da caixa, vou botar aqui do lado aqui, ó, pra ficar melhor, deixa eu botar aqui, ó, fecha aqui, fecha aqui de lado, bom galera, aqui vem um manualzinho, ó, manualzinho, ó, manual chinês, do lado inglês, aqui vem algum suporte, pra ver o que é, por enquanto tá tudo certo, por enquanto tá tudo certo, aqui vem um suporte aqui, pra colocar, pra segurar o tripé, né, aqui ó, aqui ó, aqui ó, 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 certo, certo, e vem mais aqui, vou colocar o microfone, ó, suporte botar o microfone, certo, certo, isso daqui, isso daqui, esse do suporte, esse do tripé também, esse cabo aqui do microfone, ó, aí ó, esse é o microfone do canal do youtube galera, agora falta só a câmera, é, vê isso aqui, galera, vou ter que pesquisar primeiro o que, as peças assim que vem, tem que ter tipo um abafador, não sair ruído, alguma coisa assim do, no microfone, não sei isso, uma espuminha, aqui do microfone, ó, deixa eu passar aqui, aí ó, é o seguinte galera, às vezes o dólar aumenta, às vezes aumenta o valor, entendeu, o valor que eu comprei foi aquele que eu te falei, mas às vezes o valor aumenta, tá, vou deixar o link abaixo do meu vídeo, tá, o link do, do, do vendedor, enviou bem rápido, tá galera, não fui taxado, e nem o correio, é, me cobrou os 15 reais para fazer a entrega, demorou 30 dias, depois, né, é, por enquanto aqui tá ok, ó, o tripézinho, show de bola, aí, fazer a montagem, pra mim ver depois, o que mais? Ah, e vê isso aqui também galera, ó, show de bola, mano, aí, aí galera, ó, aí, ó, isso aqui é o abafador do microfone, ó, quando sair ruído, ó, que legal, ó, veio tudo certinho, é, gostei, mano, gostei, ó, aqui tem um manual, aqui ó, aí galera, aqui vem um manualzinho, aqui, como você tem que montar, ó, o microfone, microfone, BM 800, tá, me falaram que é, que é muito bom esse microfone, então eu comprei, vou, vou testar, aí, um manualzinho, e o, vem isso aqui galera, aqui, tem isso aqui também, ó, aqui, é, aqui é volume, alguma coisa assim galera, tem que ver o que é primeiro isso aqui, eu não sei o que é, sei que tem volume aqui, aqui tem entrada para microfone, né, tô vendo aqui, entrada para o, é, o, o headset, o headset aqui ó, vou ver o que é depois isso aqui, e vamos, que interessa aqui, tá ele aqui ó, o microfone galera ó, eita ferro ó, muito lindo galera ó, coisa linda, aí ele ó, aí microfone, muito lindo, bora ver se é bom ó, a entrada aqui dele ó, deixa ver se tá gravando aqui galera, é, tá gravando, aí ó, bom, vou montar ele para ver se, isso vai ficar legal, bom galera, é só isso mesmo, aí tá tudo aí ó, então galera, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena comprar pelo, Alex, tá, não fui taxado, então, o valor valeu a pena, é isso aí galera, se quiser fazer um comentário abaixo do vídeo, tá, pode fazer, e vou ver se eu consigo, não agora galera, comprar uma câmera, vou comprar uma câmera, você pode ver que meus vídeos aí, game pre aí, a qualidade de som e a qualidade da imagem, não tá boa, tá, tô usando, tô usando webcam, comprei muito tempo, muito antiga, entendeu, e a qualidade de meu gameplay não tá boa, mas eu vou melhorar isso, esse é, é tempo tá galera, é tempo, agora falta só a minha câmera, beleza, se quiser doar uma câmera pra mim aí, agradeço, se quiser enviar pra mim, mas tá tranquilo, valeu, valeu galera, até o próximo vídeo, se inscreve no canal galera, dá um joinha aí, ajuda o canal aí, beleza, então fui até o próximo, valeu, tchau.